E aí pessoal, a gente aqui de novo, respondendo sempre as perguntinhas aí, e teve uma pergunta inusitada aqui, né? Doutor, estranho, doutor, já tratei de HPV há mais de 10 anos atrás, aparentemente não tenho HPV, mas tenho frequentemente coceira, pode ser HPV, o que pode ser? Cosseira e HPV, interessante, né? E aí, o que a gente vai falar sobre HPV e coceira? Inusitada. HPV a gente sabe que não dá sintoma nenhum, né? Não tem sintoma, é uma verruga, uma lesão microscópica, geralmente não tem sintoma. Nada impede que associado ao HPV tem outra coisa, né? Que pode dar coceira. Então, é grande chance dessa pessoa, desse rapaz, não ter mais HPV. Lógico que nós vamos saber avaliando, vendo se tem lesões microscópicas em todas as regiões. Porém, a chance de não ter é grande, porque a coceira não é típico de HPV, né? Então, essa coceira, nós vamos ter que procurar a causa dela, né? Nada impede que tenha aí uma gama de coisas, né? Então, uma gama gigantesca. Então, coceira na região genital pode ser medicamento que ele está tomando, que dá essa irritação, alergias à coisa que está comendo, pode ser cueca, sabonete, micose, pode ser algum produto que ele lava a roupa dele, a cueca, que está dando essa alergia. Pode ser até um IST, um corrimento, né? Pode, pode ser um... Um corrimento anal, alguma coisa que dê coceira. Dependendo da região da coceira, né? E pode ser psoríase, né? Pode ser alguma dermatite, um processo alérgico crônico da região. Pode ser autoimune. Pode ser doença autoimune. Então, tem causa reumatológica, dermatológica, de infectologia. Eu acho que aí a gente abrange praticamente a medicina inteira. Vai depender que junto com a coceira, o que tem mais, além disso, né? Lógico, se for uma coceira que não está traumatizando, de repente você pega a casa que tem coceira e a pele está toda vermelhada, doente, machucada, crônica. Então, depende de cada caso, né? Mas a hora que a gente vê se é uma coceira muito leve, nós vamos procurar coisas que estão causando essa coceira. São os mais comuns, né? Os mais frequentes. Terentes alérgicos, às vezes... Produtos. Produtos que são utilizados no engenheiro dos... Paralelamente a isso, nós vamos pesquisar. Vamos pesquisar todas as ESTs, todas as doenças que eventualmente poderiam estar naquela região. Ele já fez vários tratamentos para isso, pelo que ele fala ali no... E o tratamento que ele usou foi corticoide. Corticoide diminui a imunidade. Pode ter um HPV associado? Pode, não é a causa da coceira. Outra coisa, corticoide pode até deixar a pele, ela trófica. E às vezes essa pele afinada e frágil... O uso crônico de corticoide... O uso crônico pode ser sensível e causar essas irritações. Muitas vezes a gente manda parar com tudo que está passando e melhora. E melhora, exatamente. Então, assim, depende muito de cada caso e só avaliando para a gente poder ter uma ideia do que pode ser. Mas, basicamente, essas são as orientações. O que eu acho que a gente poderia, para concluir assim, só para deixar redondinho no raciocínio dele, é assim. Coceira e HPV, na verdade, é um sintoma nada comum para HPV. O HPV, a não ser que ele machuque, fique esfregando, ou tenha alguma coisa em cima, mas o HPV em si, você manifesta com coceira. Você manifesta com uma lesão. O HPV pode aparecer lá, depois que ele ficou coçando, não chupou, mas o HPV produzir coceira, manifestar com coceira, não é uma coisa incomum. Eu não pensaria propriamente no HPV. Não exclui o fato de analisar toda a região, mas pesquisar outras causas. Eu acho que isso seria importante. Pesquisar outras causas, principalmente alérgica, de contato, roupas íntimas, e por aí vai. E até problemas psicológicos, a pessoa às vezes fica muito inculcada, se a gente falar agora que você está sentindo coceira. Ah, nossa, vai começar a coçar, exatamente. A pessoa foca muito na região e acaba mexendo, coçando, e isso vira um ciclo absurdo, né? Então, procurar o especialista, acredito que isso daí não é uma manifestação comum, nem um sintoma comum do HPV, Então, isso a gente tem que deixar claro, procurar, não exclui você, né? Se examinar como um todo, explorar tudo. Mas procurar outras causas, eu acho que você... Aproveitar o momento para pesquisar as doenças sexuais. Aproveitar o momento para pesquisar as outras causas, né? É isso aí. Acho que basicamente é isso. Espero ter ajudado de alguma forma, né? Sem dúvida. Obrigado. Gente, até mais. Obrigado.